O que você quer, Carol? Vai, aponta o lápis, aponta Pronto, apontou De nada, apontou De nada Vai, pinta Uauau Uauau Você leva uauau na escola? Não, aí o meu No colinho seu? Nossa, que linda Como você é fofinha E como é que você pinta? Como é que você faz a tarefa? Pode Você leva uauau na escola? Não 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 Ah, entendi Tá bom Então beleza Então pinta aí Olha lá, eu dei o potinho Para você, o que você fez? Você jogou lá no chão E o lápis azul está lá no chão E agora? Caiu de novo o lápis azul E o potinho? É Guardou, né? Isso Aí agora não fica torto mais Entendeu? Eu Vai Vai pintar? Sim De novo Vai pintar de novo? Sim Pinta Caiu Caiu O que aconteceu com o lápis O lápis Entortou o lápis E você quer que eu faça o que Se o lápis está torto? Eu vou olhar assim Põe ele Isso De lado Aí Pronto De lado De frente Ele vai cair Aí Deixa assim Senão ele vai cair Pronto O lápis está torto? E o que você quer que eu faça? Caiu no chão Caiu no chão E você quer que eu faça o que? É Pai Então como é que pede? Pai O vovô Como é que pede? O vovô O que você quer fazer? Caiu no chão Você quer fazer o que? O que você quer fazer? Pai A ponta Ai Carolina Apontou? Pronto Pronto Apontou Dá o apontador aqui Porque o apontador não é brinquedo Não E como é que fala pra mim? De nada De nada De nada filha De nada filha De nada filha Obrigado.